Sejam muito bem-vindos novamente aqui, lá concursos, vamos para mais um assunto aí de gestão de estoque. Técnica das duas gavetas ou das duas caixas? Técnica das duas gavetas ou das duas caixas? É um sistema de reposição contínua. Funciona mais ou menos parecido com o dente de serra, curva dente de serra ou gráfico dente de serra. Então, o sistema de duas caixas ou duas gavetas, que foi descrito muito bem pelo professor Hidalberto Cavenato. Olá, meus amigos, mais amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, Edital na Praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completasso, ponto a ponto do edital. Pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concurso. Está uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concurso. Você pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. É uma das opções da organização com a finalidade de operacionalizar o método de reposição contínua, ou ponto do pedido. É bem parecido com o dente de serra, mas você vai ver que ele é mais voltado para itens de pequeno tamanho e grande volume. Então, por ser um método mais grosseiro de controle, usualmente é impresso para a gestão de itens de menor relevância econômica. Os itens de classe C, lá na nossa classificação ABC. Por exemplo, parafusos, pregos, porcas, são itens que podem ser utilizados nesse sistema de duas gavetas ou duas caixas. Como é que funciona, professor? Então, ao adotarmos a reposição contínua como política de ressuprimento de estoque de uma organização, fazemos o pedido de compra sempre que o estoque atingir em determinada quantidade, que é o estoque mínimo ou de segurança. O modo simples de sabermos o exato instante de fazermos esse pedido é o seguinte. Vamos lá. Como que é a técnica? A gaveta ou caixa 1 possui os itens de material responsável para atender o consumo durante o período, sem que tenha sido... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completasso, ponto a ponto do edital. Pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15,00, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concurso. Está uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concurso. Você pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Feito o pedido de compra. A gaveta ou caixa 2 é uma menor, uma gaveta menor, e apresenta uma quantidade de material suficiente para atender o consumo durante um tempo de reposição, somado ao estoque mínimo. Dessa forma, sempre que a gaveta ou caixa 1 ficar vazia, está na hora de fazermos o nosso pedido de compra. Vamos entender aqui. Eu tenho duas caixas. Vou desenhar aqui, olhando as caixas por cima. Eu tenho uma caixa maior e eu tenho uma caixa menor. Vamos pensar aqui que ela está cheia de parafusos. Cheia de parafusos. E essa aqui também menorzinha, cheia de parafusos. Sendo que eu tenho aqui uma quantidade para a minha reposição e tenho meu estoque mínimo de segurança junto nele. Então, aqui tem a gaveta. Eu vou botar ela como A e essa aqui com B. Vou pegando parafuso. Vou pegando parafuso da A. Nunca da B. Da A. Vou pegando parafuso. Os parafusos zerou. Ficou aqui. Segou no zero aqui. O que eu vou fazer? Chegou a hora de fazer um novo pedido. Esse vai ser o ponto do pedido. Até chegar o lote que eu pedi, eu vou consumindo aqui. Vou consumindo aqui na caixinha 1. Fiz o pedido de quanto? A quantidade para preencher a caixinha B e a quantidade para preencher... Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completasso, ponto a ponto do edital. Pode ter certeza disso. Super atualizado. Muito competitivo. Com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15,00, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concurso. Uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concurso. Você pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau. Toda a caixinha está ok? Então, essa técnica das duas gavetas é uma técnica grosseira, como diz o nosso texto lá, mas é uma técnica que funciona muito para os itens classificados como C na curva ABC. método simples, mas que cai em prova, que cai em prova de concurso. Está ok? Então, se você entendeu isso aí, você consegue resolver a questão sobre a técnica das duas gavetas. Está ok? Muito bem. Essa aula é bem curtíssima, bem curtíssima para você, pequenininha. Se você tiver alguma dúvida, 65-999-719-373. E se gostou dessa aula, avalie ela positivamente, sem perda de tempo, sem blá 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 blá, direto ao assunto para você acertar a questão da prova. Está ok? Fico com Deus. Forte abraço e até a próxima. Olá, meus amigos, mais amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho. Estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Pedro II 2019. Edital publicado, edital na praça. E nós aqui da Lá Concurso, nós preparamos um curso completasso, ponto a ponto do edital. Pode ter certeza disso, super atualizado, muito competitivo, com o melhor custo-benefício do mercado. Apenas 10 parcelas de R$ 15, 120 dias de acesso, você vai ter direito a esse nosso curso fabuloso. Inclusive, essa videoaula que está no YouTube é uma videoaula demonstrativa aqui da Lá Concurso. Está uma aula demonstrativa para vocês conhecerem a qualidade do nosso professor. Tudo bem, meus amigos? Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo para você se matricular na Lá Concurso. Pode ter certeza absoluta que este curso é muito competitivo. Está certo, meus amigos? Espero vocês. Tchau, tchau.